Olá, sejam muito bem-vindos ao Mundo do Guarda-Roupa. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta e muito obrigada por apoiar esse canal. E se você caiu aqui por acaso, tá chegando agora, então já se inscreve, porque aqui a gente fala de muita coisa legal, que moda de estilo, dicas, tendências, história da moda. Então já cola aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E o nosso papo de hoje é sobre quite luxury. Tenho certeza que você já ouviu esse termo aí, porque tá bombando na internet, nos portais de moda. Então no vídeo de hoje a gente vai entender melhor o que é quite luxury e como você pode aplicar essa estética nos seus looks. Esse termo, a gente vai traduzir, fica algo como luxo silencioso. É uma estética que vem na contramão de tudo que a gente tem visto na moda nos últimos tempos. Aqueles looks cheios de informação, com logomania, a tendência dos anos 2000, brilho, cores vibrantes, enfim, muita informação. Então ela vem quase como um descanso de todo esse excesso dos últimos tempos. Podemos falar que mais que uma estética de moda, é quase um movimento, trazendo o foco na descrição. E é aí que entra aquela ideia do luxo silencioso. Então são peças que não tem aquela logomarca aparente, uma etiqueta, um anunciado mesmo ali na roupa da marca, que mostra que ela é de grife, que ela é uma peça cara. Você tem ali no look peças de grife, peças caras, mas que não gritam ali escancaradamente através dos anúncios na roupa de que a peça é uma peça de grife. Então ao invés de gritar esse luxo, essas peças, digamos que elas sussurram, elas falam de maneira mais discreta. E através da sua extrema sofisticação, da modelagem e acabamentos impecáveis, que são peças de qualidade. Então é uma estética que traz esse foco na qualidade das peças, no uso também de cores neutras, peças também que tem um design atemporal, peças versáteis, práticas, de tecidos naturais, que vai resultar numa imagem mais clean, que remete a outras estéticas que a gente já conhece como o minimalismo, que surgiu ali no mercado de moda nos anos 80, indo também na contramão dos exageros das estéticas anteriores, como o gótico, o glam rock, o punk e outras estéticas que fizeram parte dessa década conhecida pelos exageros. Os anos 80 foi a década de muita informação, muita cor, muito brilho, muito tudo. Mas foi nos anos 90 que o minimalismo alcança seu ápice, trazendo para a moda essas clássicas, sóbrias, funcionais, tudo isso somado à consciência ambiental e à ideia do armário cápsula. E além do minimalismo, tem também o norme core, norme de normal e core de centro, então fica algo como normal no centro. Então é uma estética que trazia a ideia também de se vestir de forma mais simples possível. É basicamente uma releitura do minimalismo. O norme core surgiu ali por volta de 2008, 2009, que coincide com o momento de recessão de crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. E como eu sempre falo aqui, moda é um reflexo do seu tempo, então assim como essa crise afetou todas as áreas, também afetou e refletiu na moda, trazendo mais sobriedade e a busca por investir em peças mais duráveis e atemporais. Porque não era o momento ali de você ficar investindo em tendências passageiras, ficar trocando de peças a cada estação. Fora a ideia de ostentação, que não é bem vista em momentos de crise, de recessão, não é legal ali você ter esse tipo de comportamento. Em 2014 tem um ápice aí do norme core, e ele vai durar ali até 2016, 2017. E essa estética então trazia a ideia de normalidade, né, de uma certa invisibilidade estética. Então era um vestir bem básico mesmo, essa ideia de não se destacar. Os pilares aqui eram peças básicas, confortáveis e despretensiosas. A estética também tinha o que? Unisex, né, meio a gênero. Então homens e mulheres podiam usar as mesmas roupas. E o foco também era mais em cores neutras. Também era uma estética que trazia a ideia de consumo consciente, né, consciência ambiental, armário cápsula. Já que você tinha essa ideia também de poucas e boas peças, né, que combinavam entre si. Então que você podia ali montar vários looks com as mesmas peças, sem precisar ficar consumindo, comprando um. Outra estética que a gente também pode relacionar aí com o fight luxury é a old money. Traduzindo aí para o português seria dinheiro velho, né, ou dinheiro antigo. Que é um termo usado para designar as grandes fortunas, né, que são acumuladas de geração em geração. Um decorrer de muitos e muitos e muitos anos, né, um dinheiro velho. Então se fala que é o estilo dos herdeiros, né. E essa estética, ela traz elementos como o cachemir, o clover, o camisapolo, cardigan, naquela saia pliçada, né, de tenista. Então é uma estética que tem toda uma inspiração que vem dos esportes elitistas. Tipo polo, golfe, tênis. Então a gente vai ver todas essas referências dessas peças esportivas dentro dessa estética. Essa imagem mais polida, mais elegante, sofisticada, né, que também impera essa ideia de qualidade máxima nas peças. E para finalizar aqui essa comparação de estéticas, a gente vai ter também o crack. Isso se assemelha muito com a Old Man, ele também tem essa cara meio vintage. Um exemplo bom dessa estética é a personagem Blair Waldorf, do seriado Gossip Girl. Quem assistiu vai lembrar que ela tinha esse estilo bem característico, né. Usava muito cardigan, aquelas meias três quartos, xadrez, aquela coisa meio do colegial, né. A saia pliçada, camisa polo, boina, colar de pérolas. Que é exatamente o que essa estética traz, né. Essa mistura do retrô com o colegial. O termo prep vem de escolas preparatórias. É um termo que foi criado para definir o estilo de vida da elite jovem norte-americana. Em 2021 a gente viu muito essa estética, né. O prep e também a estética Old Manning é acender aí, se popularizar muito. Então quando a gente compara essas estéticas com a Quiet Luxury, né. A gente percebe que elas se encontram em muitos pontos, né. Que é essa ideia de trazer uma imagem mais simples, né. Assim, com peças mais básicas. A gente pode falar que o Quiet Luxury é um 2.0 aí de tudo isso, né. De todas as misturas, essas outras estéticas. Então o Quiet Luxury é uma estética que se move muito, né. Pela praticidade, pela qualidade, por essa ideia de descrição. E apesar dela ter essa imagem aí de simplicidade, até de uma certa acessibilidade, né. A gente tá falando de luxo, né. Afinal, luxo silencioso. Então ela tá ligada a essa ideia de exclusividade, né. Quando a gente pensa que a peça é simples, né. Aparentemente a pessoa tá vestindo uma roupa que parece simples, básica. Mas que por trás tem grandes marcas, tem grifes, né. Que só é identificada por pessoas que estão naquele mesmo universo. Também conhecem daquelas marcas, né. Ou seja, aquela pessoa que sabe porque sabe, né. Só de olhar, ela sabe que aquela marca é importante, ela é relevante, né. Porque ela convive naquele universo. Então é um luxo discreto, mas que ainda assim é identificável por quem faz parte desse universo. É uma estética elitista? Sim, né. É uma super valorização, né. Desse estilo de vida elitista. É sempre importante a gente entender de onde tá vindo essas estéticas, né. Esses desejos. Entender o que as pessoas estão buscando, né. Muito se liga a um desejo, a uma ideia de estabilidade financeira. E o que tem popularizado essa estética é um contexto muito parecido com o que a gente viu lá em 2018, né. Na crise econômica dos Estados Unidos. A gente tá vendo um mundo que está na beira de uma recessão, né. Que tá vivendo uma crise global. A gente tem a guerra na Ucrânia. É um momento onde o mundo tem muita incerteza, muita obscuridade, né. Em relação aos caminhos que a gente vai seguir. Esse mundo pós-pandêmico. Então, de novo, a moda sofre essa influência, né. Então a gente vê esse movimento, né. Essa busca por um vestir mais discreto, mais atemporal, né. Que vai trazer peças que são mais funcionais. A gente vai percebendo uma moda que vai ficando mais clássica, mais confortável, né. Com peças tensadas pra durar, com bons acabamentos. Outra coisa que chamou muita atenção também, né. Nesse momento que a gente tá vendo esse movimento ali do minimalismo, né. Do menos é mais. Por coincidência ou não, a gente viu ficar mais forte essa ideia do luxo silencioso. Com a estreia da quarta temporada da série Succession, a HBO Max. Que traz exatamente nos figurinos ali das personagens, essa estética mais discreta, né. Essa série acompanha a história de uma família dona de um dos maiores conglomerados de comunicação e entretenimento do mundo. Então o figurino ali das personagens traz essa ideia desse luxo discreto. Então é uma família que tem muita grana, né. Muito dinheiro. Mas não tem essa ideia da ostentação, né. De mostrar muito, de trazer marcas. É tudo muito discreto, muito clean. Diferente do que se espera de uma família que tem muito dinheiro. Então eles seguem bem essa estética do luxo silencioso. São roupas super grifadas, super caras. Mas que não falam, né, em si, aparentemente, que são peças de grife, né. Mas são. São peças muito caras. Bonés de mais de 500 dólares, 400 dólares. Suéter, né. Casacos. Mas tudo seguindo uma estética bem minimalista. De zero ostentação. Então muito se fala, né, que essa série tem aumentado o interesse e popularizado muito mais essa estética. Mas bom, já que a gente tá falando de uma moda que tem essa cara de elitista, né. Que fala de itens caras, apesar de ter uma aparência de simplicidade. Como que a gente consegue, então, traduzir isso pro mundo mais real, né. Mais possível. Pro nosso estilo. Pra nossa vida. A gente pode pegar o que de melhor, né, traz essa estética. Que é a atenção e a valorização por peças artesanais. Bem construídas, né. Com bons tecidos. Bons acabamentos. Se você não é aí uma multimilionária, né. Uma carteira que tem acesso a todas essas marcas e meu estilo e demais. Eu acho que uma forma de você conseguir traduzir isso pro seu estilo. É pensar nas marcas nacionais, né. Marcas que muitas vezes tem o foco em produzir um determinado tipo de roupa. Como, por exemplo, os básicos, né. Então, tem essa atenção maior pros básicos. Procuram mais tecidos de qualidade. Produzem peças com acabamento melhores. E buscando essas marcas muitas vezes menores, né. No Instagram a gente encontra marcas menores que tem focos em básicos. Ou em alfaiataria, né. Em peças que são produzidas com mais atenção. Em pequena escala. Então, não é falando de peça cara. Que você tem que pagar muito numa peça pra ela ser boa. Mas é focar no melhor que o seu dinheiro pode comprar. Então, achar a melhor camiseta. A melhor calça. A melhor blazer. Dentro do que você pode comprar. Então, ao invés de comprar várias peças. Investir em uma, né. Que pode ser muito boa. Que tem uma qualidade super legal. Até porque quando você investe numa peça. Que ela é muito bem construída. Muito bem feita, né. Você usa muito. Primeiro porque você se sente muito bem dentro da peça. Então, você quer usar ela sempre. E geralmente ela funciona muito bem com tudo. Então, hoje em dia a gente consegue encontrar mais alternativas. Peças que não são super, super baratas. Mas que estão ali dentro, né. De um limite justo. Tem o brechó também como alternativa. Hoje em dia você consegue encontrar peças muito legais. Um brechó muito boas. Muitas vezes com uma modelagem. Um acabamento que a gente não vê mais hoje em dia. Peças que foram muito bem construídas. Então, pode ser uma alternativa também. Você garimpar ainda os brechós. Então, essa estética. Ela traz looks com peças básicas. Né. A temporais. Mas sempre misturando com peças mais importantes. Mais interessantes. Pra esse look não ficar meio monótono. Né. Meio sem graça. Então, sempre vai ter a junção de peças casuais. Com peças mais importantes. Mais elaboradas. Né. Que vão dar até uma certa importância pro look. Né. Vão deixar esse look mais interessante. Então, a gente vai ver um jeans com blazer. Né. Uma camisa com uma calça de alfrataria. Uma camisa branca com jeans. Né. Sempre uma peça mais importante. Com uma peça mais básica. Né. Sempre equilibrando ali no look. As cores neutras, né. E os neutros coloridos fazem a base desse look. Né. Você pode até trazer uma ou outra cor. Né. Um ponto de cor pro look. Mas sempre equilibrando com cores neutras. Né. Que prevalecem mais no look. Trazendo essa ideia de sofisticação. De sobriedade. Né. A gente sabe que os neutros têm essa característica. Né. De deixar o look mais elegante. Mais sóbrio. Mais sofisticado. Quando a gente fala de modelagens. Nessa estética. A gente tá falando de modelagens um pouco mais ajustadas. Né. Não coladas. Ajustadas. Rente ao corpo. Mais retas. Né. Mais simples. Sem muitos detalhes. Um caimento fluido. E a gente tá falando então de peças em geral. Camisa. Camiseta. Blazer. Enfim. Todos esses tipos de peça. Né. Com essa modelagem mais reta. Mais rente. Mais soltinha. E pode até ter uma peça maxi. Né. Com a modelagem um pouquinho maior. Né. Que dá aquela modernidade. Mas não é aquele super maxi. Exagerado. Então é aquele olhar atento com a modelagem. Né. Pensar naquela camiseta bem feita. Bem construída. Bem costurada. Um blazer com ótimo caimento. Uma calça que veste bem. Né. E falando de calça. Né. O jeans dessa estética. É aquele jeans também. Mais reto. Sem lavagem. Super simples. Com cara de atemporal. Né. Que você consegue usar com tudo. Até porque não tem muito detalhe. É aquele jeans basicão mesmo. É o que eu sempre falo aqui. Quanto mais simples esse jeans. Mais elegante ele parece. Mais fácil de usar ele é. De comprimentos. Aqui a gente tem um comprimento. Midi e o longo. Que são usados de todas as maneiras. Do tênis ao salto. Né. Tênis. Aquele tênis mais clássico mesmo. Slim. Mais fininho. Que tem uma cara esportiva. Como por exemplo o samba. Que tá super em alta. Né. Da Adidas. É aquele tênis slim. Esportivo. Mas super clean. E esses comprimentos. Tanto midi quanto longo. Podem vir em tecidos também leves. Tênis finidos. Acetinados. Né. Que são sapatos que tem aquela carinha mais clássica. Tem uns agora que tem o salto mais chunky. Né. Mais traturado. Grandão. Que eles ficam um pouco mais modernos. Né. Ele dá um ar mais moderno. Se você quer ir pra um lado mais clássico. O clássico mesmo. Vai pra esse modelo mais tradicional. Que tem a sola mais fininha. Mas se você quiser dar uma modernizada. Eu acho que vale trazer sim. Essa sola mais grossa. Traturada. Acho que pode dar um efeito bacana. Os acessórios aqui nesse look. Quem me acompanha aqui já tá cansado de saber. Que eu sempre falo que acessórios são o acabamento do look. Né. Dá todo o efeito. E principalmente aqui nessa estética. Né. Nesse tipo de look. Que tem muita cor neutra. Tudo é muito básico. Simples. Sem muito detalhe. Os acessórios vão fazer muita diferença. Então a gente vai ver aqui acessórios com textura. Né. Que são um pouco mais robustos. Meio gordinhos. Não grandes. Tá. Mas que aparecem um pouco mais. Sabe aqueles anéis mais ovalados. Arredondados. Que tem aquela textura. Formas geométricas. Esse mix de anéis. Né. Vários anéis menores no dedo. Aqueles colares de corrente. Que a gente tá vendo muito por aí. Né. Ou com mix de corrente. Que tem uma corrente um pouquinho mais grossa. Uma mais fina. Esses colares que aparecem um pouco mais no look. Mas não são exagerados. A mesma coisa com pulseiras. Relógios. Com modelos um pouco menores. Então o uso dos acessórios de forma pontual. Sabe aquele acessório que ele faz diferença no look. Ele tem o poder ali de transformar o look. Ele tem um formato interessante. Ele tem um material interessante. Ele vai ter uma textura. Né. Uma geometria. Outro elemento que tem ajudado daquele tchan. Nesses looks. É o óculos de sol. De acetato. Aqueles mais quadrados. Que tem até a lateral um pouquinho mais grossa. Que são um pouquinho mais robustos. Ou até mais finos. Né. Que encaixam mais assim certinho no rosto. E é mais a cor que traz esse efeito mais sofisticado pro óculos. Então cinza escuro. Preto. Marrom. E a mesma coisa serve pros cintos. Né. Que são um acessório que também tem bastante presença dentro desse look mais básico. Ajuda a cinturar ali alguma peça. Né. Ou dá um detalhe a mais. Mas sempre lisos. Com fivelas pequenas. Né. E também em cores lindas. E pra finalizar. Vamos falar das bolsas. Que tem uma variação aí de tamanho. A gente vai ver bolsas maiores. Mas no geral. Elas ficam entre os tamanhos médio e pequeno. São bolsas com pouquíssimos detalhes. Poucas ferragens. Elas podem ter alça mais comprida. Pra serem levadas na transversal. Ou de lado. Ou alças mais curtas. Pra serem levadas na mão. E essas bolsas mais estruturadas. Mais durinhas. Né. Tendem a ter uma cara. É mais clássica. Mais elegante. E elas complementam então muito bem esse look. No geral é uma estética fácil de reproduzir. Né. Que tem uma imagem mais básica mesmo. Mais clean. Não tem muita dificuldade com os looks. É mais você pensar mesmo nessa ideia de qualidade das peças. Né. Como eu falei. Pensar no melhor que você pode comprar aí dentro das suas possibilidades. Né. Prezar pelo acabamento dessas peças. Sempre ali trazendo pra sua realidade de uma forma que faz sentido pra você. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já me conta aqui nos comentários. O que você tá achando dessa estética. Se tem a ver com você ou não. Se você vai investir nela. O que você tá achando desse movimento da moda aí mais minimalista. Tá. Conta aqui tudo pra mim nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Mas eu já espero todo mundo para o próximo vídeo. Entendado? Então tá bom. Um beijo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto